Oi pessoal, estamos aqui para mais uma conversa e hoje eu estou aqui com o Paro Codilha das Flores, Padre Ricardo Freire, ele que nos vai contar mais uma história, uma vivência, na festa do Bom Jesus dos Navegantes aqui de Propriá. Eu estou agora em Ilha das Flores, que transforma, a cidade é transformada, e se a gente for olhar, tem um bocado de gente, as pessoas de fora, mas para mim, Bom Jesus de Ilha, Bom Jesus de Propriá, para mim o coração fica apertado mesmo, eu fico tranquilo, estava tranquilo, porque eu sabia que tinha a festa do Bom Jesus, em Ilha, mas que era uma semana antes da de Propriá, e eu ficava feliz porque ia participar, mas eu não sabia que uma das comunidades tinha a festa do Bom Jesus, que coincidia com a festa do Bom Jesus de Propriá, uma das noites, a novena, porque termina em fevereiro, e para mim o coração ficava apertado, eu vinha celebrar, passava dois dias, mas quando saía de Propriá só restava saudade. Bom, uma das histórias, uma das vivências da festa do Bom Jesus, era mais a dimensão da fé do povo, principalmente quando chegava o dia da festa do Bom Jesus, o povo que fazia de tudo para entrar na barca, na balsa, então o povo se apegava, pegava as nossas túnicas, agarrava a túnica e conseguia entrar com a gente, e aí a gente percebeu o tamanho da fé, porque para aquele povo o importante era estar próximo da imagem do Bom Jesus dos Navegantes, e isso chamava a atenção, né? Quando a gente não tinha como ir para a balsa, a gente ficava na Torre do Sino, tocando o sino e olhando a festa do Bom Jesus, né? A balsa passando por colégio e pelos mastros. Gostava também de ficar ali no telhado da catedral, né? Que tem umas escadinhas, e a gente ficava ali, olhando a festa do Bom Jesus, mas com um coração mais, um coração que estava mais desejando estar no barco do que ali no sino. Eu lembro que uma vez eu fiquei de castigo, né? E não ia para o barco, mas ali, para mim, caiu o mundo. Chorei que só, porque eu queria estar na balsa do Bom Jesus dos Navegantes. É interessante, era o povo descendo, e como não podia subir, não tinha uma quantidade de pessoas dentro, para estar dentro da balsa, Então, a polícia fazia o cordão de isolamento. Então, era o povo descendo, e a polícia subindo, e a gente sendo agarrado pelo povo para poder entrar na barca, né? Quando a gente chegava lá, na balsa, propriamente, o povo com a roupa, principalmente as beatinhas, né? As senhoras com as roupas brancas, sujas de graxa, a nossa túnica suja de graxa. E isso ficou marcado. Como o Bom Jesus nos chama a atenção nessa festa, que até hoje faz com que a gente tenha essa riqueza espiritual. Então, é uma experiência bacana, né? Que só consegue ter aquele que tem a coragem de vir para experimentar essa grande festa, essa grande Romaria Bom Jesus dos Navegantes. Ia para todas as missas, né? Então, as missas nos mastros. Eu gostava muito do mastro do Kitino Bocaiúva, o barco, né? O barco de fogo, como se chama, né? O barco de fogo era algo que me chamava mais a atenção na festa do Bom Jesus, o como o povo se preparava. Eu, como era coroinha, eu ficava escondidinho, porque eu tinha medo de fogos, né? Mas o que eu mais gostava era ficar em cima do palanque na festa do Bom Jesus, né? Então, a festa foi uma experiência bacana. Chegava a festa do Bom Jesus e a gente ficava animado, porque a gente tinha tudo, né? Tinha as missas nos mastros, né? E o mastro que me chamava mais a atenção era o Kitino Bocaiúva, por causa do barco de fogo que eu nunca tinha visto na minha vida. Foi a primeira experiência, foi ali no mastro da Banca do Peixe. Foi a minha primeira missa. Eu dizia, meu senhor, me ajudem, né? Por mais que eu seja padre de cinco, de quatro, cinco, seis anos, né? Mas você está pregando para o seu povo, onde você foi completamente, você cresceu e vivenciou a festa como coroinha. E agora eu vou pregar. Eu lembro que a passagem era da Samaritana, né? Da Samaritana. E para mim, eu saí feliz. Saí feliz porque é uma experiência, uma coisa é você participar com o celebrado. e outra coisa é você presidir. E para mim foi gratificante. E quando não dá para vir para a festa, só fica com o coração apertado. E esse ano é de um modo bem especial, né? Que é a Romaria. E a gente fica feliz. E como, bom Jesus, a festa vai crescendo e vai fazendo com que as pessoas tenham uma experiência mais forte. A missa solene. A missa solene em si, né? Eu gostava muito, né? Com sono, né? Que a missa era 10 horas da manhã e a gente ia para as festas. Mas eu ficava impressionado a quantidade de pessoas que se concentrava dentro da catedral. Era algo impressionante que até hoje eu sempre perguntava, né? Porque, assim, a festa do Bom Jesus é a festa maior do Baixo São Francisco, né? E nunca se tornou uma Romaria, né? Mas com a concentração grande dentro da catedral. Era um povo que passava o dia ali. Logo cedo, né? Até a hora da profissão quando chegava da missa, né? Então eu ficava impressionado. Coroinha, né? Coroinha ficava ali, doido para tocar cineta. Mas vem daquele povo. Então é algo impressionante que a gente nem encontra nas cidades, né? Nas cidades vizinhas, né? Então, para mim foi e sempre será a grande festa do Bom Jesus dos Navegantes.